Boa noite o pessoal do YouTube. Olha só que material show de bola, parecendo uma gema de ovos, né? Preste atenção pessoal, assiste o vídeo todo, que tem várias coisas nesse material. Olha só, parecendo também a água marinha aqui. Parecendo não, ali é a amostra de água marinha, certo? E os outros, coxonita, mais outros materiais que vocês aí que vão me explicar detalhe por detalhe, que vocês são estudiosos e vou apresentar aqui também nessa mata, olha como está o foramento de quartos, né? Então, este foramento que é muito bom, olha só esse material, preste atenção, que show de bola desse material. Coxonita, né? O material é uma jazida, tirei um pouco com matelo para vocês observarem direito. E este material, outro aqui, vocês já sabem, são a maganese, né? Jogar um pouco d'água, para vocês dar uma observada direito, que nosso Brasil é rico em minério. De tudo, levando um pouco, este vídeo diferenciado, representando vários minérios, só em um vídeo, que vocês... Agora, preste atenção neste material, se realmente o cidadão com detector, se não busca um ourinho nesse local. Olha só, olha como está estes quartos, amarelado, puxando para a cor do ouro. Este é show de bola. Agora, este material aqui, o pessoal, que tem nesta serra, é uma mistura de nada. Olha lá, este material aqui, é de fazer análise pesado, é exatamente peso de ferro, mas não posso comprovar que eu não trouxe o imã para fazer um teste, para falar para vocês, se realmente, se é ferro, certo? E também tem um trabalho no Quai, né pessoal? Aí no Quai, aí eu estou sempre lá. Nós já vamos com quase 20 mil seguidores, né? Já passou na frente do YouTube, E ele é um trabalho novo e tem trabalho lá com quase 300 mil visualizações, no Quai. Gostaria que no YouTube tivesse assim também, né? Aí sim, já estava ganhando uma boa grana, né? O nosso trabalho, representando um minério, mas sempre correndo atrás do garangal, né? Isso é importante para nós todos. Agora, este aqui, é um tipo de maganese com o cobre, né? Azulado e tal, mas isso aí tem que fazer análise para acabar de comprovar que realmente é uma mistura, né? Este material aqui, mas acredito que vocês que são estudiosos já sabem, né? Um abraço, que Deus abençoe. Fui!